Música Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos apresentar a música Cenário Escuro do nosso irmão Luiz Carlos. Que é uma música que fala do dia que Jesus foi crucificado. Sem ficar falando em crucificação, mas falando como estava aquele cenário daquele dia. Mas para ilustrar um pouco, para a gente fazer a introdução, eu queria falar um pouco de um livro que é muito bacana, que é o livro Os Últimos Seis Dias de Jesus, do autor Jamiro dos Santos. O Jamiro aconteceu com ele que ele acordado, ele se desdobrou por pouco tempo e ele ficou seis dias acompanhando aquela trajetória até a crucificação de Jesus. E quando ele voltou, aos poucos ele foi lembrando de todos aqueles dias e fez esse livro. O livro Os Últimos Seis Dias de Jesus. Isso é só para mostrar que muitos médios conseguem se desdobrar e ter acesso a essas informações do passado. Chico Xavier mesmo, no livro Paulo Estevam, ele voltava lá naquele tempo. No livro A Dois Mil Anos, a espiritualidade mostrava para ele o cenário, mostrava para ele todo o ambiente, como que era ali, para ele ser mais fiel na hora que fosse colocar no livro, ter mais facilidade para isso. Isso acontece bastante com os médios. E o mesmo aconteceu com o nosso irmão Luiz Carlos, para receber a música Cenário Escuro. em desdobramento mediúnico, ele conseguiu descrever como é que estava o dia em que Jesus foi crucificado. Somente o dia. Ele não sabe direito se foi num sonho, se foi um desdobramento normal, só que as coisas foram chegando na mente dele, aqueles cenários para mostrar para ele como estava o dia. E olha só, é uma curiosidade. Eu penso que todos vocês já devem ter perdido um ente querido, visto um ente querido partir para a pátria espiritual. E, consequentemente, devem ter percebido como é que aquele dia estava. Geralmente, quando o ente querido da gente parte, que a gente olha para o céu, parece que está tudo diferente. Ele não é igual aos outros dias. Pode lembrar um pouquinho que vocês vão concordar comigo. É tudo diferente aquele dia. Parece que a tristeza toma conta de toda a natureza, do céu, do ar, os sons são diferentes. E muitas coisas a mais. Parece que não são mesmo as coisas de sempre. Não são as mesmas de sempre. E isso é um ente querido da gente partindo. Imagine o maior ente querido de todos, que é Jesus partindo. Como estaria esse ambiente? Então, o Luiz descreve a tristeza daquele entardecer da crucificação do Mestre. O silêncio profundo, que, ao mesmo tempo, ensurdecia e emodecia as almas ali naquele momento. Principalmente dele, que estava começando a ver aquele cenário. Tudo parecia parado até o tempo, como se não houvesse mais nada no mundo. Parecia que as sombras, aquelas sombras provocadas pelas nuvens, aquelas nuvens mais pesadas, denunciavam um grande tormento que estava por vir ali naquela tarde. E as grandes árvores até não davam nenhum sinal de movimento. Ou seja, não havia vento para balançar seus galhos, para balançar suas folhas. Ele descreve que sentia toda aquela tristeza emitida pela natureza, a ponto de lhe causar pavor no coração e na mente. Ali, ele sem saber direito o que estava acontecendo. Sem se atentar para o que estava acontecendo realmente, ele questionava o porquê daquele cenário escuro. Por que tanta melancolia? Por que não ouvia sequer o canto de uma ave? Por que não sentia ou por que sentia-se tão agoniado? Ele questionava ali naquele momento. E envolvido emocionalmente por aquele triste cenário, ouviu os sons de deboche, deboches, de impropérios vindos de um monte ali. E foi naquele instante que ele pôde vislumbrar o último olhar daquele que só veio à terra para nos ensinar a amar. E o Luiz, com esse cenário, com essas cenas daquele dia, que deve ter sido muitas coisas que ele viu, ele trouxe e conseguiu fazer a letra da música Cenário Escuro, que é a música que eu vou cantar para vocês agora. A música Cenário Escuro, que é a música que eu vou cantar para vocês agora. A música Cenário Escuro, que é a música que eu vou cantar para vocês agora. A música Cenário Escuro, que é a música que eu vou cantar para vocês agora. Cenário Escuro, que é a música Cenário Escuro, que é a música que eu vou cantar para vocês agora. Cenário Escuro, que é a música Cenário Escuro, que é a música____as que eu vou cantar para vocês agora. Talvez, prenúncio de um tormento Vê as florestas inertes Não se sente nem sequer o vento A tarde, escura como a noite Esconde as cores do horizonte Se arrasta, sonolenta e quente Amedronta o coração e a mente Por que este cenário escuro? Por que tanta melancolia? Por que até as aves mudas Carregando o ar de agonia Só se ouve então Do alto de um monte Risos bêbados A ecoar de lá O momento Do último olhar De quem só veio Nos ensinar a amar Por que este cenário escuro? Por que tanta melancolia? Por que até as aves mudas Carregando o ar de agonia Só se ouve então Do alto de um monte Risos bêbados A ecoar de lá No momento Do último olhar De quem só veio Nos ensinar a amar Por que Aquele cenário escuro Por que tanta melancolia? Por que Até as aves mudas Carregando o ar De agonia E ele só conseguia ver Do alto de um monte Risos bêbados Ecoando No momento Do último olhar Daquele que só veio Nos ensinar A amar Jesus só veio Ensinar a amar Foi crucificado Por ter Vindo só Falar a verdade Pregar a paz E ensinar A amar Essa música A mediunidade Nesse caso Ela foi A sonambúlica E acontece Quando o médium Age por influência Do seu próprio espírito Ou seja Ele É a sua própria alma Que em momentos De emancipação Seja pelo sono Ou seja Normalmente Também acordado Acontece isso Ele vê Ouve E percebe Além dos limites Dos sentidos Ele consegue Ver Aquilo que está acontecendo Consegue ouvir Aquilo que está acontecendo Além dos sentidos Dele E o que ele diz Procede Geralmente Dele mesmo É Então o Luiz Em desloubramento Mediúnico Ele conseguiu Ver E sentir Exatamente O que estava Acontecendo Naquele dia Vocês perceberam Que ele não coloca A crucificação Nem nada disso Mas só da gente Ver o dia O coração da gente Se sente Um pouco Entristecido Com essa passagem Que foi a crucificação De Jesus E nós estamos Colocando aqui Porque Nós estamos Nessa 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 data Comemorando A semana santa A semana Que é Que é Comemorada Pela igreja católica Principalmente A crucificação Do mestre Jesus Essa música Também Ela está gravada Já no CD Luz de amor Do grupo castelã É o segundo CD Do grupo musical Castelã Meus irmãos Muito obrigado Pela atenção De todos Paz e alegria Em todos Os corações